Música Proteja sua equipe nesta luta. Vocês precisam uns dos outros. O guardião caiu. Falta um minuto, cabalho. Só resta um inimigo. Só resta um adiado. Está nas mãos dele. Aliados, de volta à luta. Você lidera. Os oponentes seguem. É assim que tem que ser. Os oponentes seguem. Seja um inimigo. Falta um minuto, cabalho. Sorte! Inimigo abatido! Você dita o ritmo. Muito bem. Mais um caído. Falta um minuto, covid. Só resta você! Cabe a você ganhar Você trará a vitória sozinha Vou lhe deixar de você Foi você, só você A rodada é sua Sua equipe está ganhando Não facilite Só resta um aliado Está nas mãos dele Não deixe isso te atrapalhar Tente de novo Você lidera Os oponentes seguem É assim que tem que ser Só resta um inimigo Falta um minuto Foi você Só você A rodada é sua Ponto decisivo A hora chegou, amiga Falta um minuto, cabal O oponente revivido Você é a última Faça os fugidos Seu inimigo levou essa Fica para a próxima, amiga Eles estão cansados Acabe com eles Correta um minuto Aliados de volta à luta A rodada é sua Comemore E me convide Se alguma ameaça a cidade De avistar nos portões Certamente vai dar meia volta Obrigado 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 Tchau, tchau.